Junte as roupas e treje as leis Bate as malas no corredor Leva o que resta do seu valor Hora de ir a campo Eu entendi que não é pra mim Eu fiz tudo pra não falhar Quem poderia imaginar pra onde eu vou Volto ao sol, volto ao verão Volto à antiga versão Lá sou mais eu, lá é o meu Mundo porquês Quando chega, quero só ir Com meus amigos pra ir E simplesmente ser legalmente Foi outra vez Olha aí, a estagiária do ano, hein? Eu agradeço o que fez comigo Por me tratar como deve ser Foi Se mais pra frente quiser me ver Pode te dar Me diga Qual o problema? Eu sinto muito que seja assim Diz que foi Sei o que fez pelo seu dever Não fale assim Ele fez valer tudo Foi você Vim te falar O carro me assidiu Ele o que? Ele me agarrou Me demitiu Deixou bem claro que meu lugar não é aqui Não, El, ele tá errado A gente pode nunca por isso Ele, por favor Eu nem tenho mais motivo pra ficar El, El Mais um Eu não falei de amor Que chance eu perdi Se eu pudesse Iria mostrar Que aqui é o seu lugar Não precisa ir Pois veria que aqui há Ninguém nasceu pra competir Ninguém nasceu de amor Diz com o favor O que vai pensar Se eu te pedir pra virar Evita que eu tente Ser legalmente Loiro que a fé Te imploro não vá Permita que eu tente Ser legalmente Loiro que a fé